Estou indo. Um minuto. Não tenho pressa. Eu espero. Burhan? Estou esperando há dias. Ou uma explicação da minha esposa. Eu não quero falar agora. Ah, é sério? Tem certeza? Vamos falar agora. Você vai me explicar nesse minuto. Senta aqui. O que você está fazendo? Esma, não me irrita. Será que eu vim para te atrapalhar? Atrapalhar? Ouça bem. Ouça direitinho. Eu estou saindo com outra pessoa. O quê? Você não queria ouvir? Pois então já ouviu. Eu amo outra pessoa. Quem? Que diferença faz isso? Esma, quem é? O Diham. Diham, eu estou indo embora. Quer alguma coisa de mim? Sim. Prepare a casa do vinhedo. Uma amiga minha vai ficar lá. Uma amiga sua? É, Diham? Não é aquela que veio de Istambul? Eu ouvi dizer que ela anda passeando bastante por aí. De Laver. Pode falar, irmão. Some daqui. Está bem. Mais rápido. Pisa fundo. Mermet, quero te perguntar uma última coisa. Ele está vivo? Quero dizer o Ferrat. Ela ainda está pensando no Ferrat. Cala a boca, sua sem-vergonha. Trate de rezar. Ele está bem. Ele está vivo. Por enquanto. Pare! O Arra anulou o veredito de morte da jovem. De agora em diante, ela está sob proteção dele. De agora em diante, ela está sob proteção dele. Música Música Música